Oi meninas, tudo bem com vocês? Então o vídeo hoje é pra... é uma resenha, uma resenha de dois produtos assim maravilhosos que é a paleta de contorno da Anastasia, né, Beverly Hills e dessa base aqui, Marco Jacobs Então assim, eu tô fazendo, eu vou fazer o contorno, tá? Então vou fazer o contorno, vou aplicar essa base na minha pele então vocês vão ver, tá? Então se você quer saber sobre esses produtos, se vale a pena você comprar investir nesses produtos que são produtos que não são muito acessíveis, pelo menos pra mim, né? Pra mim não é Então vale a pena você acompanhar o vídeo lá, então tô fazendo o contorno na paleta da Anastasia e vou aplicar a base, uma base em textura de gel, meninas Vamos lá ver o passo a passo do meu contorno, como que eu faço o contorno e como que fica essa base na pele Então, meninas, tô com meu cabelo preso Então, eu já fiz o olho, tá? Já fiz o olho, já passei o batom Então tá faltando eu fazer a pele Pra fazer esse olho, eu usei a paleta a Chocolate Bar da Tio Face, que é uma paleta linda, linda Eu tô amando demais essa paleta, ela é perfeita Sabe? Usei também essa paletinha da MAC, essa cor E o batom é esse aqui da Make Up For Ever Eu tô usando só o mate, né, porque se eu quero assim um pouco de brilho, eu posso usar esse aqui, tá? É uma base com a textura em gel, mas assim, eu não vi nenhuma diferença das bases que eu já tenho aqui Eu não vi nenhuma diferença É uma base com a cobertura média e a textura dela é bem leve, tá? E assim, a duração também é boa, ela durou na minha pele de 5 a 6 horas, mais ou menos É uma base anti-aging, ela é uma base, né, anti-idade Protege a pele e hidrata a pele com extratos de água e de coco Tem coco? Tô dentro E a grande vantagem dessa base, né, de ser gel Ela é óleo free As bases que estão sendo lançadas agora no mercado Vem com essa proposta, né? Uma pele jovial com aquele glow natural Um aspecto, assim, super natural Tem que ser aquela coisa muito artificial Eu gosto bastante dessa base, que eu posso estar usando ela no dia a dia Eu vou usar o Flat Top Foundation da MAC É de uma coleção nova agora da MAC Ele é o 196 Ele é assim, olha, ele é chanfrado Então, agora eu vou aplicar a base A minha é essa cor Tá? É a 38 Beige Jeep Tem que agitar a base antes de aplicar Então eu vou aplicar aqui, olha Vou aplicar no doce da minha mão Eu 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 vou aplicar no doce da minha mão Tchau. Essa base ela não tem cheiro, ela não tem cheiro, o cheiro é bem suave, muito suave. E vocês percebem aí como essa base ela dá um glow assim muito bonito, né, na pele, olha que linda. Ela é uma base que ela tem a cobertura média, mas ela cobre mesmo, olha, ela cobre bem, ela cobre bem direitinho. Ela uniformiza bem, né, a pele, ela adere bem na pele. Vocês estão vendo aí, não sei se dá pra ver, mas aqui eu tô... O que eu tô gostando nesse pincel, o que eu tô gostando bastante, ó, é que ele vem bem nos cantinhos, olha. Aqui, ó, no nariz, ó. Ó, ele vem, ele é bem anatômico mesmo, olha, tá vendo? Ele é firme e ao mesmo tempo é bem macio, mas ele alcança, olha, olha isso aqui. Tá entendendo? Olha. Eu fiz a resenha lá no blog dessa paleta, ok? Então, tá lá no blog, tá tudo direitinho com os nomes. Vou usar esse tom aqui, vou usar esse pincel da Rio Techniques. E vou começar a aplicar. Então, é bem dessa bolinha aqui, ó, tá vendo? Essa bolinha aqui, olha, aqui. Aí vem e você termina aqui, ó. Aqui. E ela é bem pigmentada, muito, muito pigmentada, tá? É linda, é linda, é muito bonita. Parece que ela dá assim, sabe? Quando você aplica, nossa, é incrível isso aqui, sabe? A qualidade do produto. Agora, eu vou subir aqui, tá? Que eu quero dar uma afinada no meu rosto. Existe várias técnicas de fazer um contorno, né? Da Sigma, o F35, do meio aqui, tá? Eu vou usar esse aqui, que é pra dar uma sombra. Pessoal, pra dar uma sombra, ó. Eu vou unir essas duas cores, tá? Pra dar um esfumado e deixar aquela pele bem bonita. Daquela cor bem bonita. Eu vou misturar aqui, tá? Agora, vou espalhar o corretivo. E depois eu aplico mais um pouco de iluminador. Eu vou fazer o contorno do nariz P86 da Sigma, tá? Vou usar esse. Eu vou fazer o contorno do nariz P86 da Sigma. Eu vou fazer o contorno do nariz P86 da Sigma. Eu vou fazer o contorno do nariz P86. Eu vou fazer os esquinas. Eu vou fazer o contorno do nariz P86 da Sigma. Eu vou fazer isso. O B15 da NYX É um iluminador assim Tão sutil, mas tão sutil Ele tem uma luminosidade Assim, incrível, sabe Não é aquela coisa muito, é como Brilho, sabe, vou dar mais uma esfumada aqui Esse iluminador da Bob Brown, que ele é lindo De viver, então assim, eu quero uma coisa mais Sabe Uma coisa mais assim, sabe Mais envolvente Uma coisa assim, mais glamourosa Tá, então eu vou Vou aplicar aqui em cima Pra dar um mix aqui Vou fazer um mix aqui, tá Assim, ó Dá uma misturada Aí eu misturo tudo, ó Eu dou uma misturada aqui, ó Aí eu dou uma esfumada Eu usando esse iluminador Ele nem pede, nem tem necessidade De eu usar blush, tá Então assim, se eu for usar um blush É um blush assim Bem neutro mesmo Então as cores dele é bem quente, olha Então ele não precisa Não tem necessidade de blush Só se quiser mesmo Mas Eu decidi, eu vou usar Esse blush da Nars, tá Que é o Sex Appeal Ele é bem discreto Ele é bem discreto Tem corzinha pêssego Vou usar o Top Kabuki da Sigma Que é o F84 Só pra dar assim Uma corzinha Vou pegar esse Esse tonzinho aqui também, olha Vou pegar aqui E vou só Só um pouquinho aqui, ó Eu não gosto de passar muito assim Porque minha pele Ela é mista Um pouquinho aqui, ó Então é isso, meninas Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo E se você não é inscrito ainda no canal Se inscreva Pra você receber novas atualizações, né Vídeos novos que eu tô postando aqui Ok, então assim Muito obrigada a todos vocês Que estão se inscrevendo no meu canal Tô muito feliz, ok Então é isso Beijo, meninas Tchau Até o próximo vídeo Tchau